Olá estudantes da terceira série, neste vídeo nós vamos falar sobre isomeria espacial, em específico isomeria ótica e mais especificamente o fenômeno de isomeria presente na indústria farmacêutica, nos medicamentos. Venha, venha comigo. Isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Tendo como condição para se obter isomeria ótica, a molécula ser assimétrica. Assimétrica é o oposto de simétrico. Muito bem. Ocorre, a assimetria ocorre quando nós temos um carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono assimétrico. Professor, o que é um carbono quiral? É aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes. Muito bem. E ele, claro, vai ser assinalado na molécula com um asterisco. Aqui nós temos um exemplo, é o carbono assinalado com um asterisco e esses quatro ligantes sendo diferentes um do outro. Então nós temos aí uma molécula óticamente ativa, uma molécula quiral. O isômero ativo é aquele que provoca o desvio do plano de vibração da luz polarizada. E esse desvio pode ser para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se for para o lado direito vai ser chamado de isômero destrógero e esquerdo isômero levógero. Muito bem. Professor, e se eu misturar, professor, o isômero D e o isômero L em quantidades exatamente iguais, equimolares. Bom, aí você vai ter uma mistura que nós denominamos de mistura racêmica, óticamente inativo, tá? E não vai desviar o plano de luz polarizada. E, professor, o senhor falou de medicamentos, indústria farmacêutica. Eu tô vendo aí na tela remédios. Sim, imagens de remédio, tá? Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, tá? De tratar, curar ou diagnosticar algum tipo de doença. Isso é um medicamento. Agora, é importante a indústria farmacêutica ser capaz de separar os isômeros das substâncias ativas, o princípio ativo do medicamento. Por quê? Porque, apesar da diferença ser mínima, esses isômeros podem ou beneficiar ou prejudicar a pessoa que irá ingeri-lo. Ah, isso é extremamente importante. Observe aqui dois exemplos, ó. O S-quetamina, ele é usado como anestésico. O seu isômero R-quetamina, ele é um alucinógeno. São funções razoavelmente diferentes, né? Agora, veja aqui esse caso aqui. A talidomina, o S-talidomida é teratogênico. Agora, o R-talidomina, ele é sedativo. Professor, olha, eu tenho um pouco de dificuldade, professor. Apenas a diferença da substância desviar o plano de luz polarizada vai fazê-la tão, tão diferente uma da outra, professor? Sim, sim. E isso é comprovado experimentalmente, tá? Então, esses isômeros, eles, é um campo de estudo bastante importante, delicado, que a indústria farmacêutica precisa levar muito a sério. Porque se não levar a sério, ao invés de produzir um medicamento, poderá estar produzindo exatamente uma substância oposta, um veneno, para matar, derrubar as pessoas. Aqui, outro exemplo. Aqui não é medicamento, mas adoçantes. O aspartame, o S-S e o R-R. Veja a diferença. É uma diferença bastante gritante. Enquanto um adoça, o outro amarga. Professor, é realmente uma diferença interessante, hein? Aqui nós temos três imagens de três cidadãos muito distintos. Dois deles norte-americano, estadunidense e um japonês. E eles foram laureados pelo Prêmio Nobel por trabalhar exatamente reações de hidrogenação catalisadas por kirais. Prêmio Nobel é um prêmio, é talvez certamente o prêmio mais importante que alguém que se dedica ao conhecimento, ao estudo, à pesquisa, possa ganhar. Muito bem. Neste vídeo, então, nós falamos sobre isomeria, casos específicos dos isômeros na indústria farmacêutica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.